E agora, o maior campeonato do mundo, a Copa Libertadores. É, Copa Libertadores, é isso mesmo. Tá que sai esse narrador hoje. Tá coisa arada hoje aqui no SBT, além da Liga dos Campeões, se também tem a Libertadores aqui e é à noite. A partir das 9h15, Hotel José chega pra trazer Milionários and Fluminense. E o jogo de ida... Milionários e Fluminense. Poderia ser, hein? Hoje tem Milionários e José Ricos. O jogo é lá em Bogotá, na Colômbia, aí um torcer pro Fluminense, que é brasileiro. Não é nada, melhor. Você vai estar dormindo. É o Brasil na Libertadores. É o Brasil na Libertadores. Só que não. Só que não. Não. Bom, ó.